Pessoal, eu queria fazer esse vídeo de apresentação. Meu nome é Jean Gaeta, vou fazer 53 anos agora no final do ano, tá bem pertinho. E eu sou dono da Fight Club Academia, sou professor de artes marciais e personal fighter também. Dou algumas aulas aqui na academia e tô com essa atividade de personal fighter. Então você vai vir aqui fazer um treino comigo, vou passar um circuito crossfight pra você. Não importa a sua idade, se você tem 30, 40, 50, 60 anos, eu faço todo o treinamento com monitoramento cardíaco. Nós temos acompanhamento de nutricionista esportivo, endócrino esportivo, que eu também posso te indicar pra gente optimizar o resultado. Lógico que a alimentação, às vezes até uma reposição hormonal, alguma coisa que você fizer, vai ajudar você a ter um desempenho melhor, uma qualidade de vida melhor. As vantagens estão aí no meu site, pra vocês conhecerem, não quero falar muito a respeito disso, porque já navegando no site você vai ver. Temos alguns depoimentos aí, alguns vídeos de uma parte do treinamento e você tá convidado também pra aparecer aqui na academia. Eu tenho um QG aqui, meu QG é Fight Club, terceiro andar, onde eu passo todo esse treinamento pra vocês, tá bom? É isso aí, abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.